Se levante, porque tem gente ao teu lado e tu não sabes, esperando ver tua reação E que te olhe e diz pra si, batendo em seu peito, aquele é a minha referência Se levante, pois esse deserto foi só um pretexto pra te aproximar de mim de novo Tu és meu filho e como pai eu precisava te tratar pra te levar Ao nível mais profundo Marquei esse culto hoje Só pra te dizer que é um tempo determinado sobre todas as coisas Há tempo de chorar, mas o meu decreto para sua vida filho é cantar Cante, pois enquanto estás cantando eu te renovo Cante, pois eu habito no louvor É muito fácil adorar quando está tudo bem Mas quero ouvir o teu louvor no meio da aflição Cante, pois o céu está se abrindo Está descendo uma nova unção Solta o teu grito para celebrar Esse novo ciclo de Se levante, pois esse deserto foi só um pretexto pra te aproximar de mim de novo Tu és meu filho e como pai eu precisava te tratar pra te levar a um nível mais profundo Cante, pois enquanto está cantando Cante, pois enquanto está cantando eu te renovo Cante, pois seu habito no louvor É muito fácil adorar quando está tudo bem Mas quero ouvir o teu louvor Mas quero ouvir o teu louvor no meio da aflição Cante, pois os céus estão se abrindo Está descendo uma nova unção Solta o teu grito para celebrar Este novo ciclo de Vitória Aleluia Glória a Deus Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti, Senhor Grandioso és tu Cante, pois enquanto estás cantando eu te renovo Cante, pois seu habito no louvor É muito fácil adorar quando está tudo bem Mas quero ouvir o teu louvor no meio da aflição Cante, pois os céus estão se abrindo Está descendo uma nova unção Solta o teu grito para celebrar Este novo ciclo de Vitória É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom